Música Quem teve a ideia de cortar o tempo de empatia? Aqui se deu o nome de O Foi um indivíduo genial Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez Com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra frente vai ser O poema, o tempo, de Carlos Drummond de Andrade é perfeito para ilustrar um dia como o de hoje Mas o ano letivo tem início nas escolas Milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos Começam a nova jornada rumo à aventura do aprendizado Da descoberta, da capacidade de aprimorar talentos Cabe a nós, educadores, acolher esses alunos recebendo-os com o coração repleto de confiança De expectativa e de crença na força desses seres de informação A tendência do aluno é sempre gostar do professor Trata-se de uma experiência diferente E o que é diferente, encanta, seduz Compete ao educador manter essa chama acesa para que o sonho não esmureça Ele costumava dizer que o mais nobre papel do professor é o de gerenciar sonhos e completar O professor é aquele que gosta de viver Gostar de viver é essencial para que ele tenha esse nobre mistério de educar Professores, diretores, funcionários, pais, mães Educadores por excelência Personagens que devem atuar junto com o palco Onde convidem para a vida extremamente Alunos e alunas que produzem, ensaiam e interpretam uma parte importante dos textos e sua vida A união e o respeito entre esses atores é o que propicia o bom andamento do mágico espetáculo do aprendizado Mudanças e ajustes positivos Vem sendo feito para tornar-nos nessas escolas uma referência ao processo de ensino-aprendizado O ensino médio conta agora com seis aulas diárias A gente, pela filosofia, volta a fazer parte do currículo obrigado Nosso desejo é que neste primeiro ensino de aula Os diretores estejam acertidos aos alunos que chegam com a energia peculiar Dos que têm sede de conquistas, sonhos, ideais É preciso que os professores, por sua vez, tenham a ganhar atenção e o entusiasmo É preciso que se interessem por conhecer o nome e a história de cada aprendiz Começando Educar é um trabalho que difere a união entre a escola, a família e a comunidade Nós vivenciamos experiências novas e maravilhosas com professores que tivemos ao longo da vida E o exemplo contribui para que não precisemos repetir os erros daqueles que não tiveram a coragem de ser afetivos E limitar carinhavamente aqueles que nos tocam a alma Os professores deixam marcas indeleveis Marcas que se perpetuam na memória e também na coleção Assim que neste primeiro dia de aula, cada mestre sinta no peito a mesma emoção do seu primeiro dia como o professor Esperamos que Todos estes personagens reais Sejam capazes de sentir O mesmo frio na barriga O mesmo frio na barriga Que o grande ator Paulo Alckmin já sentiu Quando sobe no palco e inicia emocionado Mais uma peça de teatro Por tudo isso, a todos aqueles que se dedicam aos gigantes espetáculos da educação, uma excelente aula Hoje e em todos os dias deste ano que simboliza nos dizeres do poeta Mais um milagre da renovação Música